Referência nos transplantes de órgãos e de medula, o HC recebe mais uma missão Reativar e centralizar o transplante hepático de crianças no Paraná Isso porque o serviço era realizado por outro hospital do estado, mas foi interrompido em 2014 O hospital de clínicas vai assumir toda a demanda necessária para transplante hepático pediátrico do estado do Paraná Nessa demanda nós estamos trabalhando para identificar todo paciente precocemente com atresia de desvias biliares E que todo ele seja encaminhado no mínimo um paciente mês Essa nova tarefa será muito importante para a sociedade, em especial para as crianças paranaenses Que estavam sendo deslocadas para outros estados, como São Paulo E agora, com a ausência de outros hospitais fazendo transplantes nesta faixa etária Nós, conversando com a direção e com outros membros da equipe, resolvemos reativar Já que existe uma necessidade importante para o estado Tem que observar que essas crianças de baixo peso que necessitam Tem que se deslocar para São Paulo, ficar em uma fila de espera, até aparecer o órgão Ou seja, um transtorno social muito importante que poderá ser resolvido com a reativação dos transplantes aqui O HC, como representante, contribui para as taxas do Paraná Que está entre os estados com maior número de doações efetivas, de acordo com a ABTO Nos últimos seis anos, nós saímos do décimo lugar em transplantes para o segundo lugar Isso graças a uma rede hospitalar capacitada, ao trabalho da nossa central de transplantes Ao transporte aeromédico e, claro, também a uma maior sensibilização da população Porque é importante que a população entenda, as famílias, que devem autorizar o transplante Quando possível, porque é isso que faz com que a gente consiga ter mais gente recebendo órgãos vitais E possa, assim, ter uma sobrevida muito maior A reabertura foi possibilitada por conta de uma parceria entre o Complexo HC e o Governo do Estado Eu acho que quem ganha, somos todos nós, ganha a sociedade Na hora que nós reativamos o serviço de transplante hepático-pediátrico dentro desse hospital Ganha também as pessoas que aqui são formadas Que é mais uma especialidade que a gente coloca profissionais para o aprendizado Então, aqui o Hospital de Clínicas, ele tem uma dupla função Atender a comunidade no nível terciário de saúde E formar profissionais da área da saúde Então, com essa reativação do transplante hepático-pediátrico A centralização dos transplantes hepático-pediátrico no Hospital de Clínicas Nós estamos colaborando e cumprindo a nossa missão Na cerimônia de anúncio, o reitor Ricardo Marcelo Fonseca Foi representado pelo pró-reitor Francisco de Assis Mendonça Que falou sobre o simbolismo da data de anúncio Nesse momento simbólico, amanhã é o dia das crianças O brasileiro, o melhorado, o gênero, o que é, a gente festejar a vida E nada mais oportuno que no momento desse A gente vai aqui nos tratados de entendimento para transplante de filhos de criança Uma demanda importantíssima que outrora foi aqui no nosso local mesmo E que agora essa casa retorna E aí